Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu. Tinha não pagaria? Essa arma tilta os caras. Ele pagaria 10k, ó, você tem certeza. Por causa de uma coisa que cê tem, modo streamer. Cara, vou fazer outro conteúdo aqui pra galera, MP9 sniper, bora. MP9 sniper pra rapaziada aí. Tô aqui, ó, peraí, tá, 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 tá. Boa. Preciso muito do headdots, mano. Tô aqui, ó, peraí, tá, 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 tá. Bora. Mataram o time. Fala, não é. Ele é um cara. Fiz um caído, tem um lá atrás do muro. E a frente, que susto esse cara, velho. E afinalizou ele na exave, não tinha bala, né. 6x aqui. Calzinho no segundo andar. Olá. Não entra, não cai. Nunca, nem pagando. Mas eu acho que eu vou acertar a neide. O cara tá atirando até no loot. O cara tá atirando até no loot com a DBS. Eu tô com medo dele e fui embora. Corri. Eu vou correr aqui, marcando o segundo andar. Eu vou correr, nunca mais entrei. Vou marcar ele saindo. Na hora que ele passar, ele vai tomar uma. Vai, pai. Inventar de fazer crowd jump, ele morre. Olha lá, tua mãe. O que que fez a neide? Chegando por trás. Acabou de chegar, é. Entrou, né? Ou não? Entrou. Tá bem aqui. Chega o DBS. Vai lá embaixo, que falta. Peguei o solo de baixo. O DBS, o amigo, D10 lá em cima. Tomou muito. Ah, a gente tirou a cara. O DBS já milou. Tá chato, gente. Moral. Ó, o cara estragou no sapoê contra o DBS, viu? Muito rilado o amigo já, viu? Hoje era o sênio, né? Caralho. Ah, não vou ativar nem fudendo, Thiago. Fudendo aqui. Meu Deus, é coisa de Rogério. O DBS pulou. Tocou um frog. Tomeado, tomeado. Tomeado. Vai, finaliza. Ele tava te olhando pra te finalizar. Ele tava te olhando pra te finalizar, safado. As primeiras plays de hoje a gente matou ele na escola e tal. Pô, tu podia ter dropado esse kit, né? Sabia que tu queria kit A altura do campeonato Tô sem kit Um cada escada A vida é da direita Na porta tá meado, só aí Deixa eu abrir Correu Tá atrás da casinha Tá dentro, dentro, dentro da casinha Costa, costa, costa vindo Tem esse cara me mirando Aí Me curando Me curando a bandagem Tá atrás, olha que bancada, velho Olha que bancada lá do 1 Tá atrás da casa aqui do novo 1 Olha aqui, mosquito maluco Uh, que é igual a chininha Que isso, tu é O segundo andar vai tomar aqui o 3-2-1 Ih, que é o, tinha Chama Dá um tirinho, dá um tirinho Dá um tirinho com curioso, vai dar cara Dá um tiro embaixo Vou tacar uma banca e ele vai botar a cara Ah, DHS no cara Vou tacar um de vida também, o que eu fui Fiz BZ Eu vou fazer BZ embaixo que ela vai subir Se liga, estratégia Ai meu Deus, o que que é isso A BZ subindo, é que ele morreu Dropa uma lá pra mim de MP9 Eu não tenho Eu não tenho cura também Aí, a estratégia da BZ Você finalizou só Sim, sim, sim Morreu 4 Eu já li o CN ali no meu pin Uma vai tomar aqui a outra Cara, como que isso é ruim, véi Olha a mão dele Dá um tiro de galinho Finge que tá numa guerra Dá um inspiro aí Olha o curioso, olha o curioso Mais, mais, mais Mais, mais Olha o curioso Agora tinha a cara do meu novo laranja Curioso morre na guerra, hein Tinha a cara do 2 ali, ó Vindo, vindo andando a pé, véi Não aperta Cara, eu tô sem streamer mode Tá todo mundo me caçando, galera Que isso Cara, eu vou subir aqui, prog Celeira O pai tá pra game Hoje Vambora, vem comigo Atrás de celeira, atrás de celeira Acabou de entrar pra salvar, amigo Tá Subiu Não, eu entrou por baixo Ok, em cima Ah, ele tá embaixo O amigo tá caindo em cima ainda Saiu por fora Por fora aqui nesse buraco O pai tá muito no... Nossa senhora Vem comigo Vem comigo deixa o like 11 E comigo deixa o like O cara não deixa a kill, véi Comigo deixa o like Que eu tô só no... Só vivendo junto aqui Tem cara aqui no mercado Ah, impossível Deixa eu já que eu vou dar uma canota já Aqui, ó Toma Tava aqui, ó Excepção, certeza A não ser que tu dê um passo aí Muito estranho Na mira, vamos na mira Fazer a bunks Tabeladas Tenho Vai pra porta Não é possível Mentir? Não Não É outro time Tá por trás, Celeira Derrubei um Por fora Até lá atrás Do teu time Só que ainda tem mais um time Ele não só finaliza Derrubou? Não, tô no colô Eu que eu matei o outro Ele só matou um só Matou direto? Aham Eu tô olhando o match log Ele matou direto Ó o cara com táxi É muita coincidência Pra isso aqui ser verdade, hein Cuidado Não é nada Pode ir Muita coincidência Pra ser verídico Ponei Pone hop Ai, não é Pega tu essa porra O que é? Nem vi Famas Quero Fama mística De barco Ah, se eu fizer isso aqui É highlight Onde é que ele tá, pai? Vem comigo Cadê? Meu laranja Só vai Laranja 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 Exatamente De novo Apertou? Não Passou raspando no cocuruco Aqui me abalei Tá perigoso Meu Deus, isso aqui é muito rápido Tô rápido Tô vendo é nada Vem com a campanha Vem comigo Vai de carro Eu vou de barco Eu vou de barco, pai Eu vou de barco, pai Bora Tô no prime hoje Ninguém vai me parar Tô de barco Tô de barco mesmo Fui comigo Caraca, o barco rápido Dá uma porra Vem Por que eu vou de barco? Por que eu vou de barco? Perigo Dois caras na minha frente Um deles vão de vida Meu ping Meu ping Ah, não tem que acelerar essa arma Vem Ah, matei o outro Tem que lembrar que não tem que acelerar essa arma Era um de amarelo? Não Vamos Essa parte daqui tá Tá diferente Essa partida, galera Essa aqui é o conteúdo Cara, é muito da hora isso daqui Conteúdo, essa aqui é conteúdo Dá pra mim te atirar, ó Peraí, porque parece que eu não hesito nisso daqui Parece que eu não é uma terceira pessoa Ah, mas aí você é o Rogério Tinha um cara bem aqui, ó Não dá pra dar ré Ah, não Será que é contra? É contra 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 Agora segura pra frente Não vai bater na árvore de novo, né É difícil É muito difícil É muito difícil Nossa, a galera deve Tá vendo Tá achando que é fácil Só que aqui é muito difícil Pilotar, galera Comenta pra vocês Nossa, eu tô nada exposto Daqui, né Não, isso aqui é total Peguei Pegar uma índice Pegar uma índice Os caras do meu laranja Ainda tá lá Drops Drops Bora pro rumo Bora, 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 bora Tem medo de me cortar Com essas hélices Que coisa aqui Meu Deus Meu Deus AWM Dá pra subir em cima Daquilo ou não, né Da onde? Do muro? É, do murão Explosións Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui acabou Aqui acabou um sonho Aqui acabou uma play Aqui acabou uma play Insana Se smoke, se smoke, se smoke H5 H5, H5 dói O que que tá contigo aí? Tem uma na minha frente aqui Passar um kit Mano Tu mira no 2 E eu vou crachar de barco Nós vai fazer algo histórico aqui Tá? Mira no 2 Que eu tô crachando de barco Fez BZ Fez BZ Tem que ir Tem que ir Não consigo ficar mais ali Tem um tiro num Ai Ai, ele acertou o último Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Vou pro chip Tô quer da Quer da 2 Vou pra onde eu sou feliz Eu vou pra onde o meu barco me quer É dentro da água, Leite Khan Desculpa, velho Ah Ah, só vai Ah, não tem um safe em lugar nenhum, cara Alô E de que a play que tava boa Ficou ruim do nada Aconteceu coisas aqui inacreditáveis Meu Deus Aqui acabou Olha essa safe, cara Isso daqui Eu achei que ia fechar pros prédios, pô Prédio Umi Uhum Pô, meio que fechou pra dentro d'água, cara Oi, M&M Tem que puxar o competitivo aí, véi Tirar água no bagulho Fazer 4 pra 5 Tirar água Fazer 3 pra 4 E que iriam colocar um mapa desse no competitivo Tá maluco, véi Cara, mas esse cara gostou de mim, mano Ali ia ser Ia ser da hora ali, mano Ele é ruim na safe Tô resumindo, eu tô fudido, véi Dá maneiro, véi Tô, véi Tô, véi Tô, véi Tô, véi Tô, véi Tô com o wallet Dá o pombal nele o prédio safe não tem que sair esses caras aqui de trás tem que vir muito ruim situations tá de palhaçada que tá de M16 né véi ah eu tô medo outro véi mas esse cara aqui eu tinha acertado o capa nele se não é o outro me acertar no peito ele matou com tiro no peito que eu não tinha colete os cara com boa véi o cara é um time muito combado véi o cara de M16 tirou meu colete pro outro cara de snap dá um tiro no peito inacreditável McLovin fala rapaziada não fecha o vídeo ainda que eu vou falar sobre o Creator Code Creator Code me ajuda muito e é de graça vocês podem tá me apoiando aí vou tá mostrando aqui como é que faz então bora lá rapaziada aqui é a tela menu do Creator Code vai ser o primeiro link na descrição não tá registrando a conta de vocês com Facebook Google ou Steam tá eu vou entrar com o Facebook aqui após entrar aqui rapaziada vocês vão tá vinculando a conta de vocês com a Steam só clicar aqui em vincular e vincular se tu joga no Xbox ou no Playstation pode vincular aqui também beleza após vincular isso eles vão vir em programa de valorização de criadores e aqui tá o segredo rapaziada só vou digitar frog vai aparecer frogman1 você clica em enviar e voilá vocês vão tá me apoiando aí dentro do PUBG isso demora nem um minutinho é muito rápido e vocês me ajudam muito a gente beleza então vamos junto Fiquem com Deus forte abraço deixa o like aí no vídeo comenta tamo junto E aí E aí